Música Dezenas de pessoas prestaram hoje uma homenagem a menina Raíssa, de 9 anos, encontrada morta em São Paulo. Elas vestiam branco e carregavam rosas nas mãos. A mãe da menina estava bastante emocionada e chegou a passar mal. A homenagem foi na escola, onde a Raíssa participou de uma festa, pouco antes de ser morta. E olha gente, esse crime ainda está cercado por mistério. Raíssa foi vista pela última vez com um adolescente, antes de ser encontrada sem vida num parque. Uma série de contradições do depoimento do menino mostra que ainda há muito o que ser esclarecido. O Domingo Espetacular conseguiu material exclusivo deste caso. Acompanhe na reportagem da semana. Domingo de sol em São Paulo. É festa no estacionamento do Céu Parque Anhanguera, uma escola municipal na zona norte da cidade. As imagens feitas por um drone mostram o movimento de pessoas. Tem barracas de pipoca e algodão doce. Do lado oposto, um palco, onde mais tarde aconteceram shows infantis. Os pés pra dentro! Tchutchuê, tchutchuê. O drone também revela que muitas crianças se divertem nos brinquedos. Entre elas está Raíssa Caparelli, de nove anos de idade. Ela era ganhosa com o irmão, gostava de ir pro projeto, gostava de ir pra escola. Não tem o que falar dela. Ela era uma princesa. Estas fotos mostram Raíssa na festa. Ela aparece o tempo todo na companhia de um menino de doze anos. Este outro vídeo, obtido com exclusividade pelo Domingo Espetacular, registrou, por acaso, a movimentação dos dois pelo local. Primeiro, Raíssa passa ao fundo. Para, olha pra trás e volta. Segundos depois, Raíssa aparece de novo. Logo em seguida está o adolescente, que brinca com ela. Cerca de três horas depois dessa gravação, Raíssa foi encontrada morta em um parque, perto dali. Mas eu só quero injustiça. Eu quero que essa pessoa pague quem fez a crueldade. Pra não fazer mais com outras crianças. Fez com minha filha não ter preço. Ela é minha princesa, ela é minha tudo. Eles tiraram o papo antes de mim. Tiraram. Rosivânia conta que levou Raíssa e o filho mais novo à festa, mas deixou a menina por um momento para pegar pipoca. Quando voltou, a menina não estava mais ali. Eu só virei de costa, porque o pula-pula era assim. Só virou de costa? Virei de costa. Alguns segundos. Alguns segundos. Chegou a pegar a pipoca? A pegar a pipoca, pra ele ia pegar pra ela também, né? Quando eu olhei, eu não estava muito. Vamos observar novamente as imagens feitas pelo drone. Elas mostram que a barraca de pipoca à direita fica bem perto dos brinquedos. O pula-pula está alguns metros mais à frente. Nas imagens também é possível notar que bem ao lado do escorregador há um acesso onde pessoas entram e saem livremente. E ao lado direito está a via Anhanguera, que liga São Paulo ao interior. Foi por essa rodovia que Raíssa e o amigo de 12 anos caminharam na direção do parque Anhanguera, distante quase 5 quilômetros do local da festa. Essa câmera de segurança mostra Raíssa e o adolescente passando bem por aqui. Eles seguem ali, daqui uns 50 metros mais ou menos, eles entram pra direita e já estarão dentro do parque Anhanguera. As imagens gravadas pelo circuito do bar mostram Raíssa e o adolescente de mãos dadas. Ela aparenta tranquilidade e segura um pirulito. O garoto carrega uma sacola. Contendo justamente o que foi encontrado no local do crime. Que é uma toalha de cor rosa, avermelhada. Uma meia, um pé de meia social marrom. E um pequeno, não é uma corda, não é uma corda. É um tipo de uma alça, um fio. Ele encontrou esses objetos no caminho do céu Anhanguera para o parque Anhanguera. Da entrada que eles utilizaram para entrar aqui no parque até esse local, são uns 500 metros mais ou menos. E foi aqui que o corpo de Raíssa foi encontrado. Ela estava presa aqui, nesse galho aqui, com uma fita amarrada no pescoço e o corpo assim. Havia vários ferimentos no corpo dela. Tinha ferimento nas pernas, no rosto, nos ombros. Enfim, vários ferimentos. Aqui começa o mistério. Quem matou Raíssa e por quê? O primeiro a comunicar a morte da menina foi o adolescente que estava com ela. Em primeiro lugar, é importante frisar que, desde o início do registro do boletim de ocorrência, houve contradições por parte do menor. Inicialmente, ele encontra, andando por uma trilha, o corpo da menina enforcado numa árvore. Ele aciona um guarda e mostra que existe uma criança ali. Mas ao chegar em casa, segundo a polícia, o menino confessou ter matado Raíssa. Os pais levaram o garoto à delegacia, onde o caso foi registrado. Mas no distrito, o menino alega ter uma terceira pessoa, um indivíduo com uma bicicleta de cor verde, umas tatuagens no dorso e peito, e costas, dizendo que foi ele o autor. Ele falou para a mãe dele que fez besteira, depois falou que teve ajuda com um tal de baianinho. Agora não sei. Eu quero a justiça, só isso. Questionado várias vezes sobre essas discrepâncias, desde o início da ocorrência, quando a vítima foi, pelo adolescente apontada como desconhecida, ele novamente aqui, na presença da mãe, falou ter participado, ter cometido esse crime. A polícia procura pelo homem da bicicleta, chamado de baianinho, pelo adolescente. Mas até agora ele não foi localizado. Na quinta-feira, as seguranças do parque foram ouvidos no departamento de homicídios. A mulher de blusa preta foi a primeira a ter contato com o garoto. Ela não quis gravar a entrevista, mas contou que estranhou o comportamento frio do adolescente, ao relatar que tinha encontrado uma menina morta. Os outros vigias foram acionados e localizaram o corpo. Ele é muito restrito nas informações, mas ele não demonstrou tristeza. Não, não demonstrou. Raíssa e o adolescente se conheceram há quatro meses, quando ele se mudou para a rua onde ela mora. A tia conta que a menina tinha características semelhantes ao autismo. Era visível que ela tinha um problema. Ela era uma criança muito retraída. Ela tinha medo das pessoas. E assim, é aquele tipo de criança que se ela quiser te contar alguma coisa, ela te conta se ela começar a contar e você também insistir em alguma coisa, ela se fecha. Apesar de ser muito fechada, Raíssa se aproximou do adolescente. A mãe da menina chegou a levá-lo na igreja que frequentavam. Estes vídeos mostram Raíssa nas apresentações do couro infantil. Rosivânia diz que nunca imaginou que o adolescente pudesse machucar Raíssa. Mas hoje, acredita que ele participou do crime. Para mim, assim, eu fiz a maldade com minha filha. Eu, para mim, foi ele. Os vizinhos estão chocados com a morte da menina. Triste, arrasado. Pablo cortou o cabelo do adolescente uns dias antes da morte da menina e não percebeu nada de estranho no comportamento dele. Conversamos como uma criança simples, normal. Inclusive, eu estava cortando o cabelo dele e ele falou que ia ajudar, ia lavar a louça. Mas colegas da escola contaram que o garoto era agressivo. Eu não fui muito achegado nele porque eu tinha medo dele um pouquinho. Por que você tinha medo? Porque eu tinha medo de ele vir e apontar a tesoura para mim e ele me matar. Esta menina conta que foi agredida pelo adolescente na escola. Informação confirmada pelo pai dela. Conheci ele na escola, quando a gente tinha, por mais de 5, 6 anos. E ele tinha um comportamento muito agressivo, né? A professora chamava a atenção dele, ele realmente ficava... Ele se transformava em outra pessoa. Ele ficava totalmente, muito agressivo. Foi um dia desse que ele ficou muito agressivo, que ele acabou dando uma tesourada no meu rosto, do lado do meu olho. Se fosse um pouco mais perto, eu tinha perdido realmente a visão do meu olho. Nós fomos à casa da família do adolescente, mas não localizamos ninguém para dar uma entrevista. Por telefone, a mãe negou que ele seja o assassino de Raíssa. Tem muitas coisas que eu preciso ter esclarecido. E muita coisa que foi dita não há verdade. O fato de ter dito que o meu filho assomiu o que foi ele, entendeu, sendo que tem uma outra história e as pessoas não estão dando. Não, ele não me contou o que ele tinha matado. Ele apenas falou que podia presenciar. Eu fui para a delegacia, porque o pessoal do parque tinha trago ele na minha casa. Para a polícia, o menino não disse qual teria sido o motivo do crime. Não deu motivação. Falam que foram a pé, brincaram um pouco. E num dado momento, passou a agredir a menina. A perícia realizada no local encontrou um rastro de sangue, o que indicaria que a menina começou a ser agredida a alguns metros do local onde foi assassinada. No primeiro depoimento à polícia, o adolescente contou que começou a agredir Raíssa com um empurrão. E depois, chutes. Em seguida, tentou amarrar as mãos da menina com a meia, mas não conseguiu. Então, a puxou pelos cabelos até a árvore e a amarrou com a corda. Ele negou que tenha praticado qualquer ato sexual com a vítima. Aqui surge uma outra dúvida. O garoto teria força suficiente para matar Raíssa. Convidamos a presidente da Associação dos Peritos Criminais de São Paulo para analisar as fotos do assassinato e a possibilidade do garoto ter agido sozinho. É um menino franzino. Existem crianças de 12 anos que têm um porte maior do que esse dele. Tanto que, junto, ele tem uma cabeça mais alta que a menina. É improvável, mas é possível. É possível que ele tenha cometido esse crime. Por que a senhora diz isso? Porque é uma criança desajustada, uma criança com muitos problemas. Talvez, de vez em quando, eles tenham uma força que a gente não sabe de onde vem. A senhora acredita que algum adulto possa ter participado também desse crime? É possível que algum adulto tenha participado nesse caso. Eu estou levando a hipótese do menino não ter feito isso sozinho. Ou se viu alguém fazê-lo, em estado de choque, ter assumido para ele essa culpa. E o histórico de comportamento agressivo na escola? Poderia ser considerado um sinal de que o menor poderia cometer um crime? Falar em uma personalidade aos 12 anos é meio difícil. Mas a gente pode pegar os traços já dessa personalidade. Então, até pela natureza do crime. Se ele realmente cometeu esse crime, doutora, o que se pode afirmar a respeito desse garoto? Que realmente ele tem traços psicopáticos. Por conta dessa crueldade de não parar quando percebe que está machucando. E essa é uma diferença de uma criança já normal, que vai fazer uma brincadeira, ou que é impulsiva ou agressiva. E aquela que continua até esse término trágico aí. O adolescente foi apreendido e internado provisoriamente em uma unidade da Fundação Casa. Em depoimento ao Juizado da Infância e Juventude, ele voltou a afirmar que Raíssa foi morta por um homem de bicicleta. Segundo o garoto, o suposto assassino teria abusado da menina. E ao perceber a presença do menor, teria pedido para ele aguardar 10 minutos antes de chamar um segurança. A causa da morte de Raíssa ainda não foi esclarecida. O delegado aguarda o laudo do Instituto Médico Legal para saber se ela também sofreu violência sexual. Nós estamos trabalhando sem descartar qualquer outra possibilidade. Nós temos ainda laudos para serem entregues aqui, avaliação a ser realizada junto à vara da infância. Outras pessoas que também podem colaborar para corroborar esse perfil que nós temos dele. e principalmente a família. É duro perder uma parte sua. É duro. Onde ela estiver. Essa querendo dizer que eu amo ela ainda.